Então passa sorrando, jogando na tropa Se tu não sorra, desengosta cocota Vai cocota, cocota, vai cocota, cocota Passa caraca, piscando e jogando Vai cocota, cocota, vai cocota, 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 vai cocota Querían reggaeton del bueno Toma, 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 toma Te rio, te rio, te rio, te rio Toma, toma, toma Te rio, te rio, te rio, te rio Toma, toma Especadito Toma, toma Como no viejo tiempo Toma, toma Te rio, te rio, te rio Toma, toma Então passa sorrando, jogando na tropa Se tu não sorra, desengosta cocota Vai cocota, cocota, vai cocota, cocota Passa caraca, piscando e jogando Que brata que tal de piscota Vai cocota, cocota, vai cocota, 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 vai cocota, cocota, vai cocota Querían reggaeton del bueno Pues toma, toma, toma Pa la noche perrie, co, fountain Perrie, cocota Toma, toma Toma Pa la noche perrie, 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 cocaine Co, co, fountain Ha, thra, thra, con la mano en la pared Pero pegadito a la pared Ha, thra, thra, con la mano en la pared Pero pegadito a la pared Pegadito, pegadito Pegadito, pegadito Pegadito, pegadito Pegadito, pegadito Pegadito, pegadito Cocota, cocota Cocota, cocota Perreo, perreo Cocota, cocota Perreito Cocota, cocota Cocota, cocota Perreo, perreo Cocota, cocota Como nos viejos tiempos